Olá e seja muito bem-vindo ao Like na Cozinha. Hoje nós vamos tentar fazer, porque assim, eu tomei um vinho, a minha vovó veio com um vinho, a cameraman tem um vinho, está até encostada ali na geladeira, que ela não está nem conseguindo se segurar, entendeu? E eu tenho até prova que eu tomei vinho, olha aqui, está vendo? Então nós vamos tentar fazer uma receita. Eu não sei se vai ficar boa, mas se vai ficar legal no caramba, tá? É o seguinte, nós vamos fazer uma macarronada hoje, light. Como assim, macarronada light, Roberto? É, nós não vamos usar massa. Nós vamos fazer uma macarronada de ovo barra omelete. Roda a vinheta! Like na Cozinha! E aproveita e vai se inscrevendo no canal, se você ainda não se inscreveu. Dá o like no vídeo, se você curtiu esse vídeo. A gente está curtindo muito os vídeos que a gente está fazendo, estão ficando muito legais. O que você vai precisar? Agora, você vai precisar de... Bom, eu vou fazer um jantar aqui para quatro pessoas. Então eu estou com 15 ovos. Ai, Roberto, 15 ovos, tá maluco? Você está doido? Como assim, 15 ovos? Não, faz menos. Você vai fazer para duas pessoas, faz... Coloca aí uns 6, 7 ovos, mais ou menos, tá? Porque a nossa base é a omelete. Então o nosso macarrão é o macarrão de omelete. Então vai bastante ovo mesmo, tá bom? Então 15 ovos eu coloquei aqui no nosso liquidificador. Vou colocar um pouquinho de sal. Olha lá. Um pouquinho de sal. Duas pitadinhas de sal. E vamos bater o bichinho. Já com a nossa batedeira aqui, todos os nossos ovos batidos aqui, eu vou ligar o nosso forno e vou fazer uma omelete normal, como se fosse fazer uma omelete normal, tá? Qual a diferença? Eu quero, olha, um pouquinho de azeite. Eu quero essa omelete não muito grossa. Eu quero ela um pouquinho mais fina. Então eu não vou colocar muito ovo, tá? Vocês vão entender o que vai acontecer, ó. E aqui do meu lado aqui, eu já estou fazendo um molhinho aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Um molhinho... Molhinho vermelho, né? Um molhinho de tomate. Ah, Roberto, posso fazer com molho branco? Pode fazer com molho branco. A gente tem também, pode acessar aqui a receita. É um molho bechamel maravilhoso, tá? Estamos aqui com ele quentinho e vamos jogar o nosso ovo. Olha, gente, eu não vou colocar muito, tá? Eu não quero colocar muito. Só uma camadinha, ó. Vendo, ó. Só uma camadinha. Vamos desgrudando as laterais um pouco, ó. Uma omelete normal, tá, gente? Ele já vai desgrudando a lateral, tá vendo? Tá vendo, ó. Ó, tá vendo? Pode baixar um pouquinho, um pouco só. E o que que nós vamos fazer aqui, gente? Nós vamos dar uma viradinha nele, ó. Ó. Pode pegar com duas colherzinhas aqui, ó. Ó, nós vamos dar uma viradinha nele, tá? Viradinha. E vamos trazer pra cá, ó. Eu não quero virar até o final. Eu virei até um a mais, ó. Eu vou tirar um pouquinho, ó. Eu não quero virar até o final, tá? Deixa ele aqui no cantinho, não muito forte o fogo. E vamos colocar mais o ovo, ó. Eu quero colocar, inclusive, em cima, tá vendo? Não muito. Vamos esperar ele também aquecer. Tô com o nosso pedaço aqui e vou virar novamente, ó. Ó, novamente vou fazer aquele... Tá viradinho, ó. Viradinho. Puxo ele pra cá. Vamos fazer isso, gente, três vezes, tá? Ó lá, ó. Mais uma vez. Não coloque muito ovo, tá? Pra não ficar muito grosso. A gente não quer ele grosso, ó. Deixa o fogo bem quente, pra que ele cozinhe bem. Toma cuidado pra não queimar, tá bom? Olha aí a nossa última viradinha. Virar, um pouquinhozinho. E agora nós vamos dar a última tostadinha nele. Vou passar ele aqui pra cá. Olha aqui, ó. Eu continuo fazendo o nosso omelete aqui pra usar todos os nossos 15 ovos. Olha, já esfriou um pouquinho aqui e nós vamos cortar, então, ó. Fininho. Tá vendo? Não espere esfriar muito, não. Você não consegue tirar depois como macarrão, tá? Ó. Ah, Roberto, eu gosto mais fino, eu gosto mais grosso. Aí com você. Se você gostar mais grosso, fica mais grossinho. Se você gostar mais fino, fica mais fininho. Aqui, ó. Nós vamos abrir, ó. Olha que legal. Cuidado pra não queimar a mão. Ó. Pra nós abrir, tá? E está pronto o nosso macarrão de omelete light. Olha que bonito, ó. Olha que legal, ó. Olha que bacana. Fica como um macarrão mesmo. E a gente vai montar o nosso pratinho aqui. Olha que bonitinho. Ah, Roberto, eu queria fazer um pouquinho mais, mais comprido e tudo mais, não tem problema. Você pode fazer mais compridinho também, fica legal. Tá, ó. Vamos deixar aqui no cantinho. Vou pegar o nosso molhinho aqui. Vou colocar um pouquinho do nosso molhinho aqui em cima. Vou pegar uma almôndegazinha aqui, vamos colocar aqui em cima, que bonitinho. Isso aqui é com você, tá, gente? Aí você pode colocar, se você quiser, almôndega. Se não quiser também fazer com molho vermelho, pode fazer com molho branco também, porque é gostoso. E um toquezinho final, claro, de um queijinho ralado em cima. Olha que coisa bonita. E light. Vamos experimentar? Vamos lá. Vamos provar aqui, vamos tirar esse queijinho daqui. Vamos provar aqui. Vamos lá. Olha que delícia. Mais um pedacinho aqui. Vou colocar com uma almôndegazinha aqui. Olha que gostoso. Olha aí, ó. Delícia. Gostoso, light. Macarrãozinho tá aí fazendo sua dieta aí na quarentena? Eu sei, não é uma coisa fácil. Eu entendo, é muito difícil essa dieta em quarentena. É complicadíssimo. Agora, esse aqui é um pratinho bacana. Dá pra você enganar a sua esposa, ou a Samaria, entendeu? Que quer fazer um light. É light, é gostoso, é tudo de bom. Curtiu? Dá um like lá no canal, no nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Tem muita coisa boa vindo por aí. E a gente vai fazer umas coisinhas assim, um pouquinho mais light também, né? O pessoal tá aí, tira engordando 2, 3, 4, 5 quilos aí nessa quarentena. Não é brincadeira, não. Eu entendo perfeitamente. Gente, eu sou assim, tô com você que quer comer mais nessa quarentena aí. Não pode. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.